Isso é Manos Diferente, o raqueiro aqui tem sentimento, pai Para de mentir, para de ligar, para de ficar Querendo me enganar, me deu desprezo no passado Quer me ter no meu presente, agora eu só lamento Agora eu só lamento Já foi o tempo que eu te procurava, mandava mensagem de amor apaixonada Já foi o tempo que você me deu desprezo Já foi o tempo que você judeu desse raqueiro Agora você para e pensa Do que você perdeu Me deu tanto desprezo E troca do amor que eu te dei Para de mentir, para de ligar, para de ficar Querendo me enganar, me deu desprezo no passado Quer me ter no meu presente, agora eu só lamento Agora eu só lamento Eu disse para de mentir, para de ficar Querendo me enganar, me deu desprezo no passado Quer me ter no meu presente, agora eu só lamento Agora eu só lamento Já foi o tempo que eu te procurava, mandava mensagem de amor apaixonada Já foi o tempo que você me deu desprezo Já foi o tempo que você judeu desse raqueiro Agora você para e pensa Do que você perdeu Me deu tanto desprezo E troca do amor que eu te dei Para de mentir, para de ligar, para de ficar Querendo me enganar, me deu desprezo no passado Quer me ter no meu presente, agora eu só lamento Agora eu só lamento Eu disse para de mentir, para de ligar, para de ficar Querendo me enganar, me deu desprezo no passado Quer me ter no meu presente, agora eu só lamento Agora eu só lamento Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro A queirada é desfazer Derrubaram o boi na faixa, mulher no caminhão É só que eu não sei chorar Alô meu parceiro, mas eu não depósito de identidade Vaquejado é meio esporte, pode botar pé Vou ligar meu paredão, vai ter chuva de mulher A farra já tá montada, a galera chega pra cá Sem grado de cerveja, 10 litros, biô de parra Mulherada fica louca e desatão Já ouvindo humanos diferentes, o som do paredão Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejado é desmonteiro, derrubaram o boi na faixa, mulher no caminhão Essa eu não deixo não Essa eu não deixo não Alô meu parceiro Francisco Fernandes Em Normandes, Pernambuco Vaquejado é meio esporte, pode botar pé Vou ligar meu paredão, vai ter chuva de mulher A farra já tá montada, a galera chega pra cá Sem grado de cerveja, 10 litros, biô de parra Mulherada fica louca e desatão Já ouvindo humanos diferentes, o som do paredão Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejado é desmonteiro, derrubaram o boi na faixa Mulher no caminhão, essa eu não deixo não Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejado é desmonteiro, derrubaram o boi na faixa Mulher no caminhão, essa eu não deixo não Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejado é desmonteiro, derrubaram o boi na faixa Mulher no caminhão, essa eu não deixo não Alô meu raqueiro, vai escapar Alô meu raqueiro, vai escapar Alô meu raqueiro, vai descontelar É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo Alô netão do paredão Toca o CD do raqueiro aí Olha a pegada no suílio Sai de casa, foi debarado Briguei com a mulher, hoje eu tô separado Cansei de fofoca, de confusão Já quem diz que eu não preste, hoje eu vou dar razão Sai de casa, foi debarado Briguei com a mulher, hoje eu tô separado Cansei de fofoca, de confusão Já quem diz que eu não preste, hoje eu vou dar razão É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo Alô meu parceiro Bruno, com o Jardim Pass no Piauí Marquei com as novinha, hoje tem esquema Elas vão ver o que é problema E de dinheiro eu vou dar é marrotado Pensei num cara ligeiro, o vaqueiro vai testado Mas que com as novinha, hoje tem esquema Elas vão ver o que é problema E de dinheiro eu vou dar é marrotado Pensei num cara ligeiro, o vaqueiro vai testado É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo É desmonteiro, é desmonteiro Daqui pra frente é forró, o whisky gelo Bora tocar forró, bora tocar forró Hoje o couro pome não tem coisa mais melhor Bora tocar forró, bora tocar forró Isso é mano diferente e a pegada é bem melhor E quando eu pego a morena pela cintura Eu jogo ela nas alturas Igual Gonzagão, fez com Carolina Hoje eu me acabo no forró com essa menina E quando eu pego a morena pela cintura Eu jogo ela nas alturas Igual Gonzagão, fez com Carolina Hoje eu me acabo no forró com essa menina Bora tocar forró, bora tocar forró Hoje o couro pome não tem coisa mais melhor Bora tocar forró, bora tocar forró Isso é mano diferente e a pegada é bem melhor Alô meu parceiro, velho Santos, divulgações Olha a pegada, olha o suíro Vai, vai, vai Já imagina a poeira no terreiro Na doida sando, alô de um pandinho Rezando pra ficar logo só Hoje o bicho pega depois desse forró Já imagina a poeira no terreiro Na doida sando, alô de um pandinho Rezando pra ficar logo só Hoje o bicho pega depois desse forró Bora tocar forró, bora tocar forró Hoje o couro pome não tem coisa mais melhor Bora tocar forró, bora tocar forró Isso é mano diferente e a pegada é bem melhor A novinha pegou o véio, a novinha chanou o véio Olha o velhinho onde se envolveu Com a novinha que ele conheceu Dessas novinha que é barra pesada Que senta de conforto, ela é desmatelada Olha o velhinho onde se envolveu Com a novinha que ele conheceu Dessas novinha que é barra pesada Que senta de conforto, ela é desmatelada Desbatimento do véio subiu Desbatimento do véio subiu Não aguentou nem meia hora A pressão do véio caiu Desbatimento do véio subiu Desbatimento do véio subiu Não aguentou nem meia hora A pressão do véio caí A novinha pegou o véio, a novinha chanou o véio A novinha acabou com o véio Assim você mata o véio A novinha pegou o véio, a novinha chanou o véio A novinha acabou com o véio Assim você mata o reinovinho Cita a diferença do raqueiro Olha o velhinho onde se envolver Com a novinha que ele conheceu Essa novinha que é barra pesada Se senta de canso, se ela é desmatelada Olha o velhinho onde se envolver Com a novinha que ele conheceu Essa novinha que é barra pesada Se senta de canso, se ela é desmatelada E os batimentos do velho subiu E os batimentos do velho subiu Não aguentou nem meia hora a pressão do velho caiu E os batimentos do velho subiu E os batimentos do velho subiu Não aguentou nem meia hora a pressão do velho caiu A novinha pegou o velho, a novinha chonou o velho A novinha acabou com o velho, assim você mata o velho A novinha pegou o velho, a novinha chonou o velho A novinha acabou com o velho, assim você mata o velho A novinha me ligou e logo me falou Quero beijar na boca, quero fazer amor Eu vou te esperar na porta da escola Venha, benzinho, que eu já vou sair agora Eu fiquei pensando na situação Vou ou não vou, ela tá dando condição E pra completar, ela falou assim Já tenho meus 18 anos, amor pode rir Eita novinha, falou que eu queria ouvir Espere um pouquinho que eu já tô chegando aí Se quer beijar, se vai beijar Quer fazer amor, você vai fazer amor Você assanhou o raqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor dentro do carro Se quer beijar, se vai beijar Quer fazer amor, você vai fazer amor Você assanhou o raqueiro desmantelado A moda agora é fazer amor dentro do carro A novinha me ligou e logo me falou Quero beijar na boca, quero fazer amor Eu vou te esperar na porta da escola Vem amorzinho, eu já tô saindo agora Eu fiquei pensando nessa situação Vou ou não vou, ela tá dando condição E pra completar, ela falou assim Já tenho 18 anos, amor pode vir Eita novinha falou o que eu queria ouvir Espera um pouquinho que eu já tô chegando aí Se quer beijar, você vai beijar Se quer fazer amor, você vai fazer amor Você assanhou o raqueiro desvantelado A moda agora é fazer amor dentro do carro Se quer beijar, você vai beijar Se quer fazer amor, você vai fazer amor Você assanhou o raqueiro desvantelado A moda agora é fazer amor dentro do carro Se quer beijar, você vai beijar Se quer fazer amor, você vai fazer amor Você assanhou o raqueiro desvantelado A moda agora é fazer amor dentro do carro Falando o raqueiro desvantelado Falando o raqueiro desvantelado Tamo junto o raqueiro desvantelado É nóis culpado e velho É Ivan e manos diferentes Essa é estouro, papai Mais uma composição da parceira do senhor do Silvaneiro Falando de amor Vai, vai Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava Toda desconcentrada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me zambou Olha a bebida revelando o sentimento Arrependida quer me ver nesse momento E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe Liga e quando bebe Liga e a remédio Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava Toda desconcentrada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me zambou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava Toda desconcentrada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me zambou Olha a bebida revelando o sentimento Arrependida quer me ver nesse momento E quando bebe, liga, e quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de ping E quando bebe, liga, e quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de ping E quando bebe, liga, e quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de ping E quando bebe, liga, e quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de ping 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 Já tá tudo preparado, festa na fazenda Hoje é tudo liberado, moído vai pegando E bebida que não falta, tá todo mundo louco Hoje a festa é lá em casa O pedido já tá lotado de cerveja gelada E na churrasqueira vai ter boi na brasa É só no piseiro, é só no piseiro Festa lá na rocha da fazenda do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada pira na pegada do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Festa lá na rocha da fazenda do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada pira na pegada do raqueiro Alô meu raqueiro Otávio Representando o grupo Rancho Amorim Olha a pegada do raqueiro Não liga meu paredão Já tá tudo preparado, festa na fazenda Hoje é tudo liberado, moído vai pegando E bebida que não falta, tá todo mundo louco Hoje a festa é lá em casa O pedido já tá lotado de cerveja gelada E na churrasqueira vai ter boi na brasa É só no piseiro, é só no piseiro Festa lá na rocha da fazenda do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada pira na pegada do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Festa lá na rocha da fazenda do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada pira na pegada do raqueiro Falou meu parceiro Robin do paredão, palho das frutas Calma na pegada do raqueiro Eu morava na fazenda, fui parar lá na cidade Pra aumentar a renda, pai pensou na faculdade Aí veio a saudade, eu não aguentei Longe da fazenda, pouco tempo eu fiquei Longe da fazenda, pouco tempo eu fiquei Papai eu voltei, papai eu voltei Me perdoa, mas não voltei formado Papai eu voltei, papai eu voltei A minha vida é aqui no rei do lado Papai eu voltei, papai eu voltei Me perdoa, mas não voltei formado Papai eu voltei, papai eu voltei E se o assunto for mulher o raqueiro já tá formado Alô, bichão aqui, meu parceiro Luciano Silvanzei Dois comprou-se, tô lá estourado, pai Sermei de lá fiquei, foi de corta coração Muitas vezes eu chorei, com saudade do sertão Olhava na estrada os carros de banho passando Vindo pra vaquejada e eu lá presente o dano Sermei de lá fiquei, foi de corta coração Muitas vezes eu chorei, com saudade do sertão Olhava na estrada os carros de voltação Indo pra vaqueada e eu lá previ chudando Papai, eu voltei, papai, eu voltei Me perdoa, mas não voltei formado Papai, eu voltei, papai, eu voltei A minha vida é aqui no meio do gado Papai, eu voltei, papai, eu voltei Me perdoa, mas não voltei formado Papai, eu voltei, papai, eu voltei E se o assunto for mulher, o raqueiro já tá formado Essa é mais uma composição do parceiro Ronaldo Silva Vida a diferença do raqueiro Começou a vaquejada e a galera animada Uma morena me olhando, eu acho é engraçado Aquela ostentação não se apega a ninguém Tem cara que tem só uma e eu tão louco é o marém Começou a vaquejada e todo mundo animado Uma morena me olhando, eu acho é engraçado Aquela ostentação não se apega a ninguém Tem cara que tem só uma e eu tão louco é o marém de vaquejada Eu copo o que vim é, porque papai Eu abro e fecho o cavaré Eu sou o raqueiro, sem vaqueira é bom demais Eu farra todo dia e todo dia quero mais Eu sou o raqueiro, sem vaqueira é bom demais Com whisky, red, bujas, piriguete, corra atrás Olha aqui, eu sou o raqueiro, sem vaqueira é bom demais Eu farra todo dia e todo dia quero mais Eu sou o raqueiro, sem vaqueira é bom demais É cana todo dia, a mulherada vai atrás Alô, neném, cê tem aí, hein, vai, cê aí, vai E começou a vaquejar e a galera animada Uma morena me olhando, eu acho é engraçado Aquela ostentação não se apega a ninguém Tem cara que tem só uma e o tão logo é um arém Começou a vaquejar e todo mundo animado Uma morena me olhando, eu acho é engraçado Aquela ostentação não se apega a ninguém Tem cara que tem só uma e o tão logo é um arém De vaquejada, em vaquejada, eu topo o que vinha Porque papai, eu abro e fecho o cabaré Sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais É farra todo dia e todo dia quero mais Eu sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais Com whiskey, Red Bull e aspiriguete, corra atrás Olha aqui, sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais É farra todo dia e todo dia quero mais Eu sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais É cana todo dia, mulherada vai atrás Sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais É farra todo dia e todo dia quero mais Eu sou vaqueiro, cê vaqueiro é bom demais Whiskey, Red Bull e aspiriguete, corra atrás Eu sou a cliente do mundo É verão demais Eu sou a cliente do mundo Obrigado.